Música Ah, abre a cortina do passado Tira a mão preta do cerrado Bota rescomo no congado Brasil, Brasil, pra mim Oh, deixa cantar de novo o trovador A merencora, a luz da lua Toda a canção do meu amor Quero ver essa dona caminhando Pelos salões arrastando O seu vestido vendado Brasil, pra mim Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente salvar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba morrer Um morro foi feito de samba De samba pra gente salvar Quando eu não puder pisar Mas não me tentar Quando as minhas pernas Não puderiam aguentar Leva meu corpo Junto com o meu samba E meu anel de bala E trevo aqui o Ereço usar E sai agora Só tem hora Só tem hora Só tem hora E o amor é de manhã Eu nem quis com mulher De outra coisa Minha mãe não pode Até a noite de dor E o amor é de manhã Eu nem quis com mulher Eu nem quis com mulher Eu nem quis com mulher E a hora É pra olhar Eu não posso ficar Eu não posso ficar Mas um minuto com você Eu nem quis com mulher Se não Olha que coisa mais linda Eu achei de graça É uma menina Que vem de passar Um doce pra mim Só caminhar E mulher Moçado por dourado Sol de panela Mulher Mas a dor é mais Que de moiva É a coisa mais linda Que já foi passar Ah, por que estou tão sozinho Ah, por que tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha O que significa É um dos novos Que também passa sozinha Um dos novos Mas o que está acontecendo É um dos novos Aproveita Conheceu A cidade de Maria Hoje eu passei, mas eu também Não tava com cala Deixa aí! Música 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 Música